E já que estamos falando do mercado têxtil, esse é um dos mais aquecidos e é a maior preocupação diária dos empreendedores desse segmento. Como se destacar? Como fidelizar o cliente? Que dicas seguir? São muitas perguntas. O talento e a veia artística são importantes, mas não são suficientes para colocar o seu empreendimento em evidência nesse mundo têxtil. Por isso, vamos conversar a partir de agora. Recebemos aqui em nosso estúdio a analista do SEBRAE, Lívia Mello. Seja bem-vinda, bom dia, para a gente falar sobre um assunto que hoje move o mundo, que é o empreendedorismo. E olha quanto se fala nesse mercado têxtil. A gente tem muitas variações, muitos empreendimentos, mas como se destacar? Quais as dicas valiosas? Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Para se destacar no mundo têxtil, é preciso que você tenha um bom posicionamento de mercado. Esteja com sua marca realmente com um diferencial competitivo nesse mercado, com preços atrativos, com uma boa comunicação também e com um público bem definido. É verdade. A gente vê que são muitos nichos. A gente trouxe aí o exemplo da Eliette. E ela usa como estratégia a agilidade, a motivação que ela tem para a costura, para o ateliê dela, e a agilidade para entregar a peça com rapidez. Isso também é uma estratégia? É uma estratégia. Na verdade, o empreendimento, ele nasce de uma paixão, mas é preciso que você leve com muito profissionalismo e busque a capacitação, busque fazer com que esse mercado se encante pelo seu produto. E para ele se encantar com o seu produto, você precisa ter qualidade, preço, entrega e um produto bastante atrativo e diversificado. O que a gente percebe hoje é que estar nas redes sociais faz a diferença. Sim. As redes sociais, elas são hoje fundamentais para a divulgação do seu negócio. E muitas vezes o seu público está ali na rede social. Ele está no Instagram, ele se comunica com você através do WhatsApp. Depois da pandemia, muitas pessoas passaram a preferir o delivery. Então existe essa modalidade, é um canal de vida bastante eficiente e só tem crescido ultimamente. Eu preciso lhe dizer que é um sonho meu particular empreender. E eu gosto muito de moda, acompanho tudo, eu gosto bastante. Tenho essa vontade. Muita gente já saiu da vontade, já montou esse empreendimento. Eu acho que a dica valiosa é, independente da vontade ou de quem já tem empreendimento, como fazer para ter um negócio de sucesso? Primeiro, você precisa validar o seu modelo de negócio. Que modelo de negócio que eu vou montar? Quem é esse público? Onde está? Qual é o meu mercado? O que eu vou ofertar para esses clientes? Então, primeiro, eu preciso validar o modelo de negócio. E o Sebrae tem ferramentas para validar o seu modelo de negócio. A partir daí, você faz um planejamento que o plano de negócio te dá essa perspectiva de fazer a viabilidade econômica e financeira. O plano de negócio, ele faz análise de mercado, análise operacional, análise financeira e no final ele realmente mostra é viável ou não. E a partir daí você prossegue com a formalização e com o produto no mercado. A gente precisa dizer que diante dessas dúvidas, Procura o Sebrae tem tantos pacotes, tem um cache lá realmente de projetos e de iniciativas para justamente fazer esse mundo do empreendedorismo aqui no Piauí crescer ainda mais, né? Isso, o Sebrae tem consultores de plantão no horário comercial, todos os dias de segunda a sexta. Procure, a nossa orientação é gratuita para que você comece a montar o seu empreendimento com diferencial e com um certo nível de segurança. E também, já falando do texto, né? O Sebrae hoje tem um projeto em nova moda para as empresas de pequeno porte e de ME também, que são ME, né? Então, essas empresas podem se inscrever. O projeto tem uma série de ações fantásticas. Inclusive, ressalta bastante o branding, né? Sim. O posicionamento da marca, a racionalização da produção, uma série de ações que a sua empresa, se fizer parte do projeto, vai ter acesso também e vai poder crescer cada vez mais. Isso é fantástico. A gente precisa dizer também que estar hoje no mundo dos negócios é se reinventar, é acompanhar as tendências. Não tem outra fórmula. É isso? Isso. E para isso a gente precisa estar inovando, né? A inovação, como você falou, a reinvenção, você precisa estar acompanhando o dia a dia, o que está acontecendo, o que as pessoas estão buscando. A inovação só é bem-vinda quando o meu público, ele aceita essa inovação. Então, é preciso estar ligado com esse público, saber o que eles estão fazendo, o que eles consomem, para que eu possa reinventar e trazê-lo sempre para o consumo. Olha que maravilha. Doutora, espaço aberto aqui. Eu sou fascinada. Eu amo falar de empreendedorismo. Eu acho que hoje é o que move esse mundo. As pessoas empreendem, têm a sua renda, são donas do próprio negócio. Então, eu deixo aqui o espaço aberto para a senhora fazer esse convite para as pessoas se tornem empreendedoras. O momento é esse. Então, se você tem uma ideia, se você quer montar o seu empreendimento, vem para o Sebrae, vem para a orientação, vem fazer o seu modelo de negócio valer a pena. Vem começar a tirar essa ideia da cabeça, colocar no papel, através do plano de negócio e a partir daí ser mais uma empresa de sucesso dentro desse mercado. Que maravilha. Agradeço demais a sua presença aqui dentro do nosso estúdio para falar desse assunto. É sempre convidada a voltar para falar desse nicho, de outros. Muito obrigada e um excelente dia, senhora. Obrigada. Bom dia a todos.